Olá preciosas e preciosos do canal, hoje eu vou gravar aqui as gold bags, mochila, mala, acessório de viagem tudo em um só lugar pra vocês meus amores, olha só que sucesso, variedade de produto vou passar o whatsapp deles que eles vão fazer envio pra todo o Brasil sacolão de viagem também tem, no atacado só R$ 11,90 gente, olha que precinho olha o tamanho, bacana né, chama no whatsapp que eles vão enviar pra todo o Brasil estão aqui, também tem site, estão aqui localizados na Galeria Paz de Abraes, loja 73 você entrou nesse primeiro corredor já que é a gold bags tá, vamos falar aqui com nossos preciosos qual o seu nome mesmo William? é o William o William vai atender vocês aqui, vamos falar em informar preço, vamos ter também o Roberto né tudo bem pessoal? olha os dois preciosos pra atender vocês, olha essa equipe aqui é a equipe da gold bag tá? tudo bem eles vão atender no whatsapp, vão atender aqui na loja também sim abrindo qual horário Roberto? das 6h às 14h ó de 6h da manhã até 14h, no whatsapp a gente fica até um pouquinho mais tarde né? sim, no whatsapp full time, 24h olha aí meus amores, então pode ligar que eles vão fazer envio pra vocês toda a região do braz e também correio, transportadora né? transportadora também a parte de 6 peças, ele falou que 6 peças já envia já enviamos então vamos começando pelas nossas bolsas bolsa aqui, só R$ 11,90 né? eu falei essas aqui, vão ter vários modelos né? várias modelos qual o tamanho dessa Roberto? 80 por 60 80 por 60, tá? a metragem dela aqui ó pra vocês que necessitam vamos ter também mochila pra notebook pra vocês que são empresários vocês precisam viajar? aqui vamos ter também esse tá quanto? essa R$ 169 olha só gente, de qualidade, procedência, linda fecha também, olha aí ó sucesso R$ 169 ela tem uma capinha também, olha só também fica nas costas depois, pra você pegar o peso põe no chão, tá? é variedade, é preço e qualidade pra vocês temos esse kit também só R$ 25,00 olha a variedade de kit, meus amores várias estampas lindas dá pra você, revendedora de sucesso pega um kit desse dá pra vender na sua loja aí também olha só, o kit R$ 25,00 dá pra você pegar aí R$ 50,00 e vender, tá? olha, vai espelho tem espelho dentro olha que qualidade isso aqui é o carro-chefe é a que mais vende correto olha só menina aqui já é pra você fazer sua make já vai toda estruturada aí guarda, organiza a make também tem várias estampas lindas Paris tem ela lisa e tem ela estampada também e tem o modelo oval também o modelo oval olha, gostei olha só novidade, hein? kit R$ 25,00 e necessaire necessaire a gente tem variedade aqui também necessaire também kit, kitzinho R$ 19,90 com 3 peças olha, 3 peças R$ 19,90 aqui a gente tem que ter kitzinho assim também, gente necessaire masculina R$ 7,90 você vai viajar pensou em viagem? tudo pra viagem que vocês tem, né? olha aí qual o valor? R$ 7,90 R$ 7,90 homem também usa também necessaire vai colocar uma escova barbeador todos aqueles produtos organizados quem organiza é a mulher, né? mas a gente sabe que precisa e esse kit aqui? organizador de mala R$ 36,90 gente, não vai ficar mais roupa espalhada na mala, não com 7 peças roupa sacudindo, não aqui, ó, que chique então 7 peças quanto? R$ 36,90 R$ 36,90 é loucura então corre aqui go bag vai resolver aqueles probleminhas de viagem e olha só guarda-chuva também um mais lindo que o outro a gente necessita sempre ter um guarda-chuva na mão, né? só R$ 14,50 no atacado? R$ 14,50 olha aí, ó sucesso meus amores eu vi aquelas mochilas pra vocês que vão fazer acampamento vocês vão viajar vocês vão precisar pra poder fazer algumas aventuras aí, gente tem a partir de quanto? temos a partir de R$ 80,90 olha aí, ó aí, essa verde a primeira R$ 82,90 bacana a segunda de 75 litros R$ 101,90 olha só, gente essa ali cabe abaixo de coisa 71 litro, tá? muito top guarda-chuva mostra um pouquinho aqui olha o guarda-chuva tem a sombrinha também R$ 9,90 R$ 9,90, meninas olha aí, ó dá pra você revender também elas perguntam muito guarda-chuva sombrinha pra revenda e essas estão chiques eleganterrima olha só R$ 9,90? não, essa é um pouquinho mais caro R$ 19,90 é, porque essa é luxo, gente mostra aqui olha que sucesso, gente linda amei pode fazer pedido gente, eu gostei eu gostei das sombrinhas o guarda-chuva que estão muito chiques aqui bolsa térmica vamos falar é muita coisa pra gente mostrar em um só vídeo, gente olha aí, ó bolsa térmica a gente precisa necessita olha aí, olha bacana tá de quanto? tá só daqui de R$ 15,90 olha nossa são fabricantes mesmo tá? que é o menor preço vamos ter variante de tamanho olha só esse aqui tá quanto? R$ 18,90 então você pensou vai viajar fazer o churrasco vai levar as crianças tem que levar sempre pra alguma coisa, né? esse aqui quanto? R$ 18,90 olha o porto o quê? essa aqui, ó bolsa térmica bolsa térmica também aqui você falou o porto o quê? é o que ele falou? porta mantimento alguma coisa, né? porta mantimento por uma cervejinha aí, meninos então pensou em churrasco praia você vai encontrar tudo aqui pra sua viagem é acessórios é mochila é mala é assim pensou em lazer? é go bag não esquece essa marca e você que precisa de bolsão pra viagem olha ele tem rodinha meus amores vem com rodinha aquela rodinha que é R$ 360,00 olha aí, ó adoro é muita facilidade viu? pras meninas só quanto? essa R$ 89,90 barato eu tenho uma dessa que já faz três anos ela não acaba três anos que eu tenho quando vou viajar que a gente quer levar o Nordeste a gente vai pra o Nordeste a gente leva São Paulo pro Nordeste e quando a gente vem a gente traz o Nordeste pra São Paulo né, gente? verdade uhul e olha só mochila a partir de quanto, Roberto? a partir de R$ 22,90 que são essas daqui gente muito barato e tudo marca assim, ó qualidade tem opção de estampas também, ó tem assim, ó com estampa de lhama com a moda tem essa outra tem masculino e feminino também, né? a partir de R$ 22,90 o William arrebenta aqui ó, vendedor top, hein? é o William, né? seu nome? isso, William olha aí, ó gente, chama o William que ele ama atender, ó tô gostando, William linda olha, muito charmosa R$ 22,90 isso estampa que nunca sai da moda que é o Jancinha chiquérrima tem assim também esportivo pra vocês, menino olha, vai ter variedade, tá? R$ 22,90 e essa aqui de baixo? essa daqui de baixo aqui, ó tá saindo por R$ 39,90 olha aí, meninos esse modelo tem preta tem roxa tem azul gostei gostei variedade pra vocês vamos ter a variedade em marcas é qualidade estampas lindas R$ 26,90 tem de R$ 35 R$ 29,90 da IEP que todo mundo conhece que é bom R$ 22,90 e aquelas ali que já vem com o headphone essa daí é do Mickey produto patenteado R$ 96,90 olha aí, gente se vocês quiserem dar de presente as crianças vão viajar já vai com o headphone já vai com o headphone olha aí sucesso R$ 90,00 R$ 96,90 R$ 96,90 e tem também esse que é marca risca também marca na faixa de R$ 99 bacana aqui é mochila pra vida toda mochila preta pra notebook a partir de R$ 49,90 R$ 49,90 esses pra notebook vocês empresários vão viajar a gente mesmo blogueira que anda com notebook bacana e esse kit que é o total assim de triga sacola sacola de viagens que eu tenho desde a pequenininha a partir de R$ 10,90 e vai até o número 9 são 9 tamanhos diferentes até R$ 30,90 barato aí essa daqui que é o tamanho menorzinho R$ 10,90 pras minis que vão ó vão pra academia né jogar bola olha só variedade essa aqui é a pequenininha por R$ 8,90 entendi a partir de R$ 8,90 isso R$ 13,10 beleza aí vai aumentando o tamanho dela ó número 4 por R$ 15,90 bacana gente aqui também tem outro tamanho aqui a número 5 R$ 17,50 sim e tem todos aqueles tamanhos ali e o que eu postei que a galera ficou toda louca que é a capa capa de mala de mala todo mundo enlouqueceu eu quero eu quero eu quero eu quero eu quero tá de quanto Roberto? tem os dois tamanhos a média e a grande a média tá R$ 26,90 R$ 36,90 e R$ 36,90 a grande olha são essas aqui ó com várias estampas tá vai ter tamanho M G então vocês peçam a cotação também aqui vai ter variedade eu amei ó cinta para mala mochila dobrável gente identificador de mala tudo para solucionar a sua viagem tranquila é aqui ó carteira nossa sim essa para mostra aqui vocês sacoleira que vem fazer compra no Braz olha só para você guardar o dinheiro esconder na roupa tá de quanto? essa é R$ 19,90 mas tem um modelo que custa R$ 5,00 olha só meus amores aqui a gente já fala mais baixo que é coisa secreta nossa olha aí você vem fazer suas compras e já guarda seus produtos aqui olha vai ficar tudo disfarçadinho tem de R$ 5,00 e tem R$ 19,90 essas aqui olha e ela vem bem acolchoadinha atrás para não machucar é qualidade R$ 19,90 então tudo que você pensar carteira no atacado a partir de R$ 6,00 sim olha vende carteira essas aqui em couro isso olha só a partir de R$ 6,00 R$ 6,00 olha a variedade carteira masculina ah vamos ter bolsinha assim que eu amo essas bolsinhas R$ 26,90 pochete pochete está quanto? pochete R$ 11,90 a partir de R$ 11,90 é o infinidade meus amores vem aqui para a loja que você vai ver uma infinidade de produto é Go Bag vou deixar aqui na descrição do vídeo o Instagram o WhatsApp esse site ele está movimentado ele está atualizado a loja virtual está em desenvolvimento vendas a gente só está vendendo pelo WhatsApp e presencial ok então vou deixar esse WhatsApp aqui para o atendimento correto aqui aceita cartão aceita cartão olha variedade é Go Bag para vocês meus amores kit colégio aqueles kits aqui de mochila aqueles lá ainda tem? tem aquele está saindo R$ 89,90 meus amores daqui a pouco começa a voltar as aulas de novo então a gente tem que estar sempre atualizado aqui você vai encontrar tudo para a sua viagem tranquila e o dia a dia que a gente sempre precisa de bolsa bolsa a gente não vive com certeza então mala acessório mochila bolsa é aqui Go Bag para vocês corre para a loja muito obrigado meninas vamos dar aqui um tchau para a galera vamos lá vem aqui conhecer vem conhecer tomar um café com a gente Roberto e William olha estão aqui pronto para atender vocês meus amores vem aqui e diz que é a preciosa da Jana tá obrigada Roberto obrigado William obrigado